Música Pois é, quer dizer que ninguém ouvia falar no canal do Goma O pessoal tá assistindo lá, vem ouvir toda a televisão Pois é, por graças a Deus tá dando certo Tô assistindo Olha gente, estamos aqui com o Rangel e o nosso inscrito de Lusilândia Seu Zé Rafael Pode dar uma mostrada aqui, Rangel, pra gente É que o seu Zé Rafael hoje tá acompanhando Acompanhando Um dia de gravações De gravação Seu Zé Rafael, hoje nós já vamos Pra começar, vamos levar uma cesta básica pra uma família Pra uma família Tava precisando Que é a família da Pichula Mas tudo aqui dentro Mas sim Ah, mas da Pichula É, hoje você vai conhecer ela pessoalmente, viu Ela, eu disse que é com roupa vermelha Usa vermelha É sim, uma blusa que ela sempre usa Aquela, é mais ou menos laranja, né Aquela cor E aqui é o Goma aqui, é pra botar pra frente Não tem pra atrasar não É não, a gente tem que botar pra frente Porque ali a Pichula Ela tá fazendo de tudo pra juntar dinheiro, né Seu Zé Rafael É Pra conseguir uma residência melhor O marido dela foi trabalhar longe Passando por dificuldades Porque quem vai trabalhar aí fora Seu Zé Rafael Passa por humilhação Passa por humilhação Passa por fome Passa por muita coisa ruim Até na situação de doença também, né Porque aqui o clima Você pode ver, gente Olha aqui o jeito do gado Até parar um pouco aqui O gado aqui na quintura morse É tudo seco Tudo seco Ele só bebendo ali na manilha de água Então a gente vê que é um clima árido Mas tá perto Vai dar tudo certo Tudo vai escapar aí Imagine, seu Zé Rafael Porque Deus é bom pra todos Um local quente desse Que a gente vive Que até os animais é um sofrimento E a pessoa ir pra São Paulo Que é frio É difícil, viu Ou então a gente vai até pro Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, tá tudo Então Quem viaja pra fora Passa por muita dificuldade Já tá pertinho De eu mandar água É sim Deus vai abençoar Então quem trabalha pra fora, seu Zé Rafael Passa por muita dificuldade E acaba que a nossa amiga Pichulo Marito, ela viajou E ela agora tava precisando até de uma alimentação E o assalário dele atrasado Vem só Tá gravando, tá? Tá gravando Vou mandar um alô pro meu irmão Olha aí Um alô pra quem, seu Zé Rafael? Lá em Luzilândia Um alô pra quem? Entendeu? Quem é? O alô O meu irmão O Caú O Antônio Cacaú Esportivo Esportivo Pronto Tá aí o alô está dado Um abraço aí pra ele Pra todos nossos amigos que fortalecem o canal E hoje como eu estou dizendo, né A gente vai levando Junto com o inscrito Zé Rafael Uma cesta básica lá pra casa da Pichula Então se você quer ver a gente fazendo a entrega desse alimento É acompanha o vídeo Vamo lá, Rangel Vamo lá, filho Seu Zé Rafael Eu parei o carro aqui só pra fazer uma pergunta pro senhor Você vai querer fazer alguma ligação? Não Ó, porque bem ali, ó A gente tem um orelhão E uma coisa que eu não sabia E que através lá da pousada Alguns amigos que passaram Me contaram, né Que esses orelhões ainda funcionam E a ligação é grátis E a ligação é grátis, viu, senhor Zé Rafael? Aqui no interior Mas não é um negócio interessante, né? Tá, até aí É, eu pensei que não funcionava não Eu pensei que tava aí mesmo assim, tipo abandonado É, porque lá não tem mais não É Mas aqui na zona rural É, de acordo com as empre... com as leis brasileiras É obrigatório ter o orelhão ligado E a ligação é grátis Mas aqui pertence a quem? Aqui em que? Aqui pertence a Morro do Chapéu Morro do Chapéu ainda, né? Aqui é o Curral Grande Pois tá bom Não é interessante, Jai Vel? Interessante, cara Eu nunca usei um negócio desse Nunca? Eu usei muito isso aí Usei muito Mesmo lá em casa no Morro do Chapéu Gastou muito dinheiro com o Ficha, né, senhor Zé? Eu andava fim de semana, era lotado Porque a gente do Jari, da Garipi E a hora dele foi fazer o teste É, esse daí funciona Mas isso aqui Uma horinha dessa a gente faz um teste Eu parei só pra poder mostrar essa curiosidade Que eu acho interessante, né? Eu não sabia que funcionava Quando eu tava em São Paulo Não ia ligar só de um não pra aquilo Pega a palestra Utilizando a ficha, né? Na ficha Tinha a ficha, tinha um cartão depois E tinha cartão também Eu sou da época do cartão Eu usei Já hoje, aqui eu não sei mexer Já estamos aproximando, gente Da casa aqui Da Pichula E mais uma vez, muito obrigado A nossa amiga Maria Edna Que sempre vem contribuindo aqui com o canal E que Decidiu mandar essa doação Vamos lá, né? Falar Capichula E levar essa doação Preciosa Que o alimento é o que Existe mais de precioso na nossa vida, né? Sem comida a gente não Trabalha A gente não vive Pois é, gente A Pichula Ela teve que fazer uma viagem ali A vizinha dela falou pra gente E logo ela vai chegar, né? Então, enquanto a gente aguarda Nós vamos vendo aqui o povoado Já vi que tem um pé Isso é um pé de tamarindo? O que é esse daí, seu Zé? Não sei não É não Não é de jucar não, cara? É um pé de... Não sei que pé é esse daí Eu não dá nenhum Tamarindo agora foi demais, hein? É Mas tu entendeu, né? É um árvore mesmo bem... Bonito aí, viu? Verdinho, não sei Excelente, viu? Que dão, deixa aí Então vamos dar uma volta aqui pelo povoado Essa parte aqui eu nunca andei Vamos ver o que é que tem pra mim Já que tem umas árvores grandes, viu? Olha o bruxo daquele pé de manga Pé de manga mesmo centenário Com certeza ele já tem mais de 100 anos de idade Pra chegar a essa forma Tem mais nessa vez, Rafael? Você que é experiente Enquanto a gente vai dar uma volta Eu tô escutando que tem gente quebrando coco pra ali Vamos ver se a pessoa é amistosa, né? Isso aí nós até gravamos Não é engraçado, pequeno Eu tô sempre pequeno Olha o que ele tá fazendo aí Pra que tá região Daí é a realidade, viu? Tá falando com o cabelo, meu chapéu Tem gente que pôde, tem gente que pôde, né? Ele tem umas coisinhas que eu tô dizendo, né? Dizendo que eu mostro que não sei não Pra que eu respondi isso aí, viu? Enquanto a gente tava esperando a pichula Achamos esse pé de manga Ó o pé de manga grande Se o Zé Rafael tentar abraçar ele, ó A gente não consegue Tem quatro pessoas pra abraçar Quatro pessoas, ó E o harapuá grudando no cabelo Quatro pessoas Olha aqui, ó Olha ali, a casa dele é bem ali, ó O harapuá grudando no cabelo, ó Olha ele lá, eles vão vir pra cá, ó Tão vindo já, ó Vamos sair daqui, ó Não, ele não morde, não, papo Só grudas Mas aí Isso aí é ruim você entrar no ouvido Mas aí vai ser um monte no cabelo, pai Mordei, ele não morde não Só grudas no cabelo Ó, eles ficam bem ali Então, gente Uma coisa interessante Um pé de manga Que deve ter mais de 100 anos de idade Que tem que ser umas três pessoas ou mais Pra poder abraçar ele, pra dar a volta Quatro pessoas É grande, né, Zé Rafael? Difícil pra pessoa tirar aquelas mangas ali de cima, hein Mas tá aí Pois é, pichula A gente veio dar uma volta aqui no povoado Mas não tá nem água? Ora, já estamos com uma sacolada Tá tudo bem? Tá, tem que ir agora de dar uma volta Ó, eu trouxe aqui um inscrito Que veio de Lusilândia Só pra ele conhecer Foi mesmo, rapaz Eu lhe vi ontem a televisão Foi De tula, né? É Muito obrigado pelo carinho, viu Pois seja bem-vindo, né? E o homem é esperto, viu Já arrumou uma sacolada de manga ali com os amigos Se quiser mais, é só derrubar ali, ó Não pode mais trepar Não pode mais não que já passou a idade Moço, moço, você tem que trepar Tem que ser uma coisa mais baixa Tem que ser com o auxílio de alguma coisa, né? Tem que ser com a ajudinha Né, pichula? É, sim Tem que trepar um pouco Ué, tem que ir Ele não dá certo Agora lascou, já não pode mais trepar o homem Tá ruim Ah, eu disse que é alto É alto, né? Ó, tá certo Uma cerca-se dessa altura, senhor Rafael Dá certo? Dá certo, quer subir? Mais ou menos uma cerca-se dessa altura Se der de jeito, eu subo ainda Olha, ó A ponta não tá tão ruim não, né, pichula? Dá não, dá de trepar aí De uma altura boa É Pois é, gente Que bom que a gente tá aqui nessa alegria Nessa descontração Que é bom demais, pichula É, sim O nosso canal é pra trazer alegria Comédia, divertimento É, sim Mostrar a realidade do povo, mas ajudar Uhum Inclusive, nossa amiga Maria Edna É, enviou duzentos reais Que eu comprei de alimentações pra você Ô, graças a Deus Muito obrigada, dona Maria Que Deus possa Vim lhe dando mais e mais Que A gente só tem só o que agradecer mesmo Porque Encontrar, assim, uma pessoa Que tem bom coração, né E eu sei que todos os inscritos do canal Do Goma Têm um bom coração Todos eles E muito obrigada Esse tá aí Vamos Eu vou pegar ali no carro E eu não tenho As doações Esse daí tem um coração também ótimo Esse aqui tem um coração ótimo Ele quer me visitar, ó Então Viu, Natalão Vamos aproveitar Vamos me ajudar, seu Zé Rafael Trazer essas doações Vai ajudar Hoje ele vai participar também Ajudando na entrega, viu Coisa boa Vamos embora Só assim ele guarda a manga dele Lá dentro do carro É, sim Que ele disse que não quer Se atrepar pra pegar outras, né Que tá meio alto Eles não se atrepam mais alto, não Tô baixinho É Só baixinho, pô, doido Só era Riozinho fazendo zoado É, sim mesmo, menino Brincando mesmo Rapaz, aqui veio bastante coisa, viu Pois é, seu Zé Rafael Essa daqui é a casinha da Pichula Que ela ia caindo, viu Durante o inverno Bem-vindo, viu Uma parede Minha humilde residência Pode Ficar à vontade Muito obrigada Pichula, você pode conferir as doações também Que a nossa amiga mandou Tá bom Pra ver se já tá do seu agrado Olha, rapaz O novo integrante aqui É o George Da família É o George Tava aí perdida Aí eu Resolvido Pegar ele pra me criar Ele tava bem maguinho Ferido aí, ó Ele já tá todo, ó É Daqui eu ia fremer Dá um almoço, né Dá, mas eu vou ficar com pena Não Enjeitado assim A pessoa fica até com pena de comer E pra ver a bondade Ele tava ferido Era, Pichula? Era Os cachorros Tavam querendo comer ele E morrendo afogado Dentro do barreiro de lama ali Aí eu peguei ele Botei ele aqui dentro de casa Aí eu sabia quem era o dono, né Aí eu fui na casa do dono Não tava Aí depois eu fui de novo Levando ele Aí o dono foi e disse assim Não, Pichula Se ele Se ele escapar é seu Aí eu cuidei dele Aí o jeitinho dele Escapou ele também, viu Também porque você tem muito carinho É Eu vejo que Mas aqui bebe um leite, meu filho Que são eles Ontem eu quebrei coco Pra poder comprar pra ele Porque o dele é separado Dos meninos e outro Ah, tá certo O dele qual é o tipo? É de pacote mesmo Mas eu posso comprar só pra ele Porque os meninos se botar junto com os meninos Os meninos come tudo e ele fica É, fica com fome o bichinho, tá certo Esse meu menino aí gosta de leite, viu Olha aí, gente Pois é, a gente tá aí Só tem um pouco pra agradecer Nossa amiga aí, viu Maria Edna É, senhor E veio de tudo um pouco Veio sal, corante, óleo Oxi Feijão, açúcar Tá bom demais Biscoito pra as crianças merendar também Ah, criança Só deu só um dia Só Como é que é, pifilo? Biscoito aí Dura só o quê? Só Só algumas horas É, só vai dar só meia hora Esse pacote aqui, ó É Põe o leite Ah, o menino gosta de leite O leite Tem leite O peixe tomar Com café e já fica dizendo Mãe, vai quebrar coco Pra comprar leite pra nós É, por isso que a gente pensou nisso Trouxe até o tempero Pra você temperar o frango Veio junto também, viu O corante, o alho Vai sair bem gostoso Meu frango hoje Que pena que você não ficar pra almoçar, né É, a gente tem outras famílias Pra acompanhar Então daqui nós vamos Ainda rodar bastante, né Seu Zé, Rafael? Ai, meu menino gosta Deixe feijão em muito Ele gosta deixe mais que do branco Parece que a gente adivinhou É, e suco Ai, xissuco aqui Vocês podem me dar uma volta aqui De tarde Que não tem mais nenhum farelo Que é verdade A gente tem que dizer, né É verdade Também é bom e eles As crianças precisam, né É Que gastam bastante energia Eu já vi que eles vieram ali Correndo já Mas lembra, calma aí, criança Que eu deixei com a minha cunhada lá eles Enquanto eu fui buscar a filha dela Porque ela trabalha em Esperantina Mas aí hoje Ela não tá trabalhando Porque é feriado, né Aí não tinha quem fosse buscar E eu sei andar de moto Ela pediu pra mim e eu fui E deu certo Deu Então As crianças, pra ter toda essa energia Elas têm que se alimentar E a gente agradece A nossa amiga Maria Edna É sim, muito obrigada Que tem enviado Todas essas doações Aqui pra Pichula Eu só tenho que agradecer de coração mesmo, gente Muito obrigado Cada um de vocês que estão me ajudando, viu E eu tô muito feliz também Que ele veio me visitar hoje Seu exemplo Você pode até ficar aqui ao lado dela Que é um encontro aqui De um inscrito Com uma pessoa que a gente grava Você pode ficar aqui do lado Eu tô muito feliz Que ele veio me visitar, ó É uma satisfação Da gente estar aqui reunido Tá ali o Rangel também, né Rangel Sempre nos acompanha Eu sou pobre Igualmente você também Sabe que é um pouquinho que eu ganho A ajuda das pessoas Um real, dois reais Pois Você tá de parabéns Eu também só me ajudo Porque, né Cada cara tem uma situação Ele já é Igual eu, mas Ele Tá dando pra ele passar E ajudando, né Exatamente Tá dando pra ele conseguir ajudar E a gente agradece Todas essas ajudas Às vezes dez reais Um real muda a vida da pessoa Muda, sim Porque a gente juntando Com as outras doações Se torna muito, né É, sim Tem aquele dizer que Muito Muito sem Deus é nada E pouco com Deus é muito Não tem aquele velho Exatamente E isso eu levo na minha mente Direto Sempre Desde eu pequenininha Que a minha avó me dizia isso E Eu botei aquilo na mente Porque Não adianta a gente ter Aquele monte de dinheiro E não ter fé em Deus Nem nada, né Verdade Mas a gente tendo aquele pouco E tendo fé em Deus Cada Pouquinho que a gente tem Vai ajudando a gente A gente tendo fé, né É, sim Então nosso canal Sobrevive É como você falou aí Tudo que você disse É o conceito aqui do canal Porque cada pessoa Mandando um realzinho Rapaz, a gente consegue Mudar a vida É, sim Graças a Deus E graças a Deus Assim mesmo com essa ajuda Que ela me mandou Eu agradeço Porque Mas talvez o arroz já estava faltando O feijão Estava Então chegou aí Já vai durar Dois quilos de feijão É, trouxe o arroz É, trouxe o arroz, né Pronto, tá aqui Pois deu certo Trouxe o arroz Rapaz, o povo aqui é divertido É muita felicidade mesmo Então eu só tenho só que agradecer É, a gente só não trouxe o cheiro verde Porque não deu certo Mas É assim Mas por aqui dá pra arrumar Se é uma soia de pau e verde Dá pra botar nessa Pois é, gente A gente já se me rebrincando Mas dá pra arrumar O cheiro verde Graças a Deus A minha mãe tem lá no ponteiro Olha aí, coisa boa Lá na hosta da mãe E é isso aí, gente O vídeo foi esse aqui Com o seu Zé Rafael Nós entregando essas doações Tão preciosas Que o alimento É o que tem de precioso Na nossa vida Já tá engordando mais um pouquinho Olha aí, Maria Fernandes O bichinho tá ficando mais gordinho Eu vou encerrar o vídeo por aqui Com toda essa felicidade E satisfação Na casa da Pitula Obrigado, viu E principalmente essa pessoa Que mandou esses 200 reais Pra poder comprar a minha alimentação Agradeço muito De coração mesmo De verdade Muito obrigada